Para conferir agora meio-dia, mais nove minutos, doze e nove na Bahia. Para você, o nosso boa tarde, assim estamos chegando com mais um programa Giro Total. Rádio, jornalismo com prestação de serviço à comunidade nesta tarde de terça-feira, hoje dia dezenove de março. A partir de agora até às treze e trinta, o nosso encontro marcado com a notícia. Aquilo que aconteceu está acontecendo. Você confere em detalhes a partir de agora no nosso. Giro Total, as principais manchetes do dia. Girando com as principais manchetes do programa, Brasil se despede do verão nesta quarta-feira, dia vinte. Mas será que temperaturas vão cair? Quais informações girando no seu daio? Brasil está preparado para alta demanda de energia elétrica. As reclamações são diversas. E mais, no programa de hoje, o governo do estado investe em novos bloqueadores para uso de celulares nas prisões. Quase metade dos alunos brasileiros não terminam o ensino fundamental na idade certa. E mais, mortes violentas têm redução de quatorze vírgula três por cento na Bahia. TSE lança mobilização por alistamento de jovem eleitor. Homem armado invade UPA na Bahia, à procura de médico e é contido por segurança. Pedreiro e criança de cinco anos morrem após choque elétrico na Bahia. Professora encontrada morta em via pública em cidade baiana. Polícia militar. Informa a apreensão de som automotivo tipo paredão no entroncamento de Jaguacuara. Essas, entre outras notícias, mais a sua participação girando em detalhes agora. Agora, você fica bem informado. Tudo o que rola no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Giro Informativo. Chegando com as informações da Meteorologia Climatempo, a previsão para hoje na cidade de Itiruçu e região itiruçuense, A temperatura máxima na casa dos trinta e três graus, com mínima de vinte e um. Segundo a Meteorologia, a probabilidade de chuva neste momento é zero. Vento na casa dos seis quilômetros hora. A umidade relativa do ar, variação máxima de noventa e dois por cento, mínima de quarenta e sete. É o que nos informa a Meteorologia Climatempo com a previsão para amanhã e tarde de hoje, que como sempre, fazemos um giro. Previsão do tempo para esta terça-feira, dezenove de março. Região Norteste. Teresina, no Piauí, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros marcam mínima de vinte e cinco e máxima de trinta e dois graus. A umidade do ar vai de sessenta e cinco a noventa e cinco por cento. Betânia, em Pernambuco, comemora aniversário com sol, entre muitas nuvens. A temperatura oscila de vinte e um a trinta e seis graus. E a umidade do ar marca de trinta a cem por cento. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, dezenove de março, com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, o dia começa com o predomínio de muitas nuvens na região Nordeste. A previsão indica chuva acompanhada de trovoadas no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e no arquipélago Fernando de Noronha. Pode chover em boa parte da Paraíba, Pernambuco, Sergipe e na Metropolitana de Salvador. À tarde, à noite, o tempo fechado e a chuva com trovões continuam nesses locais. São previstas chuvas isoladas em toda a Paraíba, no leste de Sergipe, Metropolitana de Salvador e extremo oeste da Bahia. Alerta para risco de chuvas intensas, com acumulado entre 50 e 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos fortes. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Este alerta é valido para Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. O alerta abrange municípios como Colinas, Simões e Brejo Santo. A temperatura mínima fica em torno de 18 graus em Vitória da Conquista, na Bahia. Máxima de 38 graus em Floresta, em Pernambuco. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Previsão do tempo. O que acontece agora vira notícia. Os fatos do dia a dia do seu bairro, da sua cidade, apresentados por você. E tanto o buraqueiro... Quando chove a lama... Está perigoso demais. Pelo amor de Deus. Agora, no Giro Total, a sua participação. É você trazendo o que está acontecendo... Na sua rua. No seu bairro. Na sua cidade. No programa Giro Total. Na apresentação de Roberto Brito. Hora certa. Hora certa. Doze e dezesseis. Agora sim, aqui abraçando os nossos amigos colaboradores da audiência. Obrigado aí aos amigos internautas que já chegam participando através do canal do WhatsApp. E lembrando mais uma vez, a campanha continua, todos cuidando para que não tenhamos foco da dengue. Pois sobe para dezessete o número de mortes por dengue na Bahia. Mais de duzentas e setenta cidades estão em epidemia. A dengue fez mais uma vítima na Bahia nesta última segunda-feira, ontem. A Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, informou a décima sétima morte em Campo Formoso, no norte do estado. E de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da SESAB, duzentos e setenta e dois municípios estão em estado de epidemia. Entre eles, a capital baiana. Outras trinta e quatro cidades estão em risco e sete em alerta máximo. Ao todo, sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e oito casos prováveis da doença foram notificados até o último sábado, dia dezesseis. O título de, a título de comparação, doze mil quatrocentos e setenta e nove casos foram notificados no mesmo período no ano passado. O que representa um aumento de quatrocentos e quarenta vírgula sete por cento. Ainda assim, a pasta que destaca que a Bahia possui um índice de letalidade por dengue de um vírgula quarenta e sete por cento, percentual abaixo da média nacional, que é de três vírgula nove. O cálculo é feito com base nos casos notificados que evolui para a forma grave da doença. A avaliação é da Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbito da SESAB. E assim, o governo do estado, junto com as secretarias de saúde, mais o Ministério da Saúde, pede para que a sociedade se mantenha em alerta. Não deixando vasilhames, não deixando lugares onde pode acumular água e ali ser um spa para o mosquito se proliferar. E a dengue mata. Para se ter uma ideia, os números estão lá em cima. Haja visto que o aumento foi de quatrocentos e quarenta por cento. Então, mostra aí que os números são significantes e as pessoas devem ter o máximo de cuidado, porque a dengue, a hemorrágica, a dengue, o chikogonha, a zika, são doenças terríveis. E certamente esse trabalho, ele é coletivo de todos nós. Então, que tenhamos essa consciência e, óbvio, aqueles lugares onde você faz a sua parte e não pode fazer, você tem que solicitar das autoridades competentes para que possa ser feito o trabalho de limpeza, remanejar, caso porventura venha a ser necessário, algum tipo de recipiente. E aí, você vai estar contribuindo, colaborando de forma exponencial para com o seu município e, claro, com a sua saúde e a saúde dos próximos. Vamos seguindo. Doze e vinte aqui nos estúdios, estamos com a presença, seu nome, boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Stephanie. O que traz a sua vinda aqui, aí tira o seu FM, Stephanie? Eu vim aqui através para pedir ajuda, porque tem quatro meses que meu benefício foi cancelado. E meu aluguel está em atraso para quem puder me ajudar, entendeu? Para me arrecadar esse dinheiro, para me pagar. Você recebe o auxílio. Isso. E foi cortado por quê? Foi por falta de cadastro. Por falta de cadastro? Isso. Você esqueceu de se cadastrar? Isso. Aí, cancelou. Cancelou. E está te fazendo falta? Tá, porque aí está em atraso de quatro meses de aluguel e fora água e luz, né? Porque eu me mantinha com esse dinheiro e tenho duas crianças que eu pago pensão limitíssima também com esse dinheiro, que está em atraso também. Porque mora com os avós. Ah, e você que paga? Isso. E você ultimamente tem feito o quê da vida? Eu mesmo, eu trabalho fazendo unha, quando eu acho, entendeu? Porque dificilmente é achar. Acho uma hoje, uma amanhã, mas nunca acho. E é para me manter, para me comer e beber, né? Porque senão, depois desse dinheiro que foi cancelado, foi que eu fiquei nesse aperto. Por isso que eu vim através aqui na rádio para ver quem pode me ajudar. Aí você está fazendo um apelo, você quer para pagar o aluguel. Isso. Quatro meses. Isso. Totalizam quanto esse ano? Fiquei de mil e duzentos. Os quatro meses. Isso. Você mora onde? Moro em Lagedo. Em Lagedo do Tabocal? Isso. Só que eu sou moradora daqui de Tiro Sul. Ahn. Só que aí eu fui morar lá, tem, vai fazer um ano. Você já procurou a LT lá em Lagedo? Eu não procurei não, porque meu documento é tudo daqui de Tiro Sul, é Traverdiça, não quis ir lá na rádio. Aí eu vim procurar daqui. Mas atualmente você mora onde? Em Lagedo. Você mora lá? Isso. E está esperando uma ajuda para você pagar o aluguel que é de lá ou daqui? De lá, que é para me desocupar a casa. Para desocupar a casa. Já pediram a casa? Já pediram. E aí você está pedindo qualquer ajuda? Qualquer ajuda, quem puder me ajudar, eu sou grato a isso. Então, para quem puder te ajudar, tem algum contato, pode vir aqui na emissora, um pix ou o quê? Se não quiser passar pelo pix, pode deixar aqui mesmo na rádio, é que eu venho até aqui. Qual é o seu pix? É 991. É o seu celular? Não, é o celular. Então, fala aí, de repente alguém pode estar se sensibilizando e ajudando você. Qual é o número? 73? 93? 9, 9. 9, 1. 21, 34, 90. 34, 90. 34, 90. Que esse pix é do meu irmão, que eu estou sem pix. Esse é para ajudar você, irmão dela. Isso. Então, está aí. A gente abre aqui esse espaço. Alguém podendo ajudar, contribuir, certamente será bem-vindo para que você possa pagar e sair da casa. E de lá você vai para onde? Vou para a casa do meu irmão, até eu achar uma casa aqui, que a prefeitura vai pagar meu aluguel. Aqui vai ter um aluguel social? Isso, vai ter um aluguel social. Aí lá você quer sair de cabeça erguida? Isso, para deixar tudo equitado, porque o que a mulher fez, ninguém faz, né? Me esperar quatro meses, esperando que eu ia receber esse benefício. Só quando eu cheguei em dia a quarta... E como é que você dá um vacilo desse de não fazer o cadastro? Foi isso que eu fiquei sem cadastrar. E quando eu fui tirar em dezembro, eu estava bloqueado. Não tem como fazer a renovação, não? Aí eu já fiz a renovação em janeiro. Aí eu esperei de janeiro até agora em março. Chegou dia 15 e está cancelado o benefício. Está cancelado ainda? Está cancelado. Mas existe a possibilidade de reintegrar você novamente? Isso, existe, porque amanhã mesmo eu vou tornar a cadastrar de novo no setor da Bolsa Família. Ah, e você está fazendo aqui? Isso, porque eu sou moradora daqui, na verdade. Ah, entendi. Então está ok. Então o espaço daqui, quem puder ajudar, a gente se coloca à disposição. E o número está aí, é o 739-91-21-3490. É o Pix. Isso. Está ok. Mais alguma coisa acrescentar? Não, só isso mesmo. Obrigado e Deus abençoe. Então que você possa pagar o seu aluguel e seguir de cabeça erguida e possa fazer muitas unhas. Isso, amém. Está bom? Vamos seguindo aqui com o nosso giro total. Mandar um abraço especial ao nosso amigo Joselito Frois, fera da comunicação, que gentilmente nos cedeu a informação de uma entrevista que ele assim fez com o Robson, deputado do PT da capital baiana e dos baianos, deputado estadual, falando de assuntos importantes da Via Bahia, falando de outros assuntos mais. E já já a gente traz essa informação aqui, porque agora vamos manter contato com a fera Márcio Lima. O correspondente que tem a marca da credibilidade, seriedade e imparcialidade na notícia, direto da metrópole regional. A fera da comunicação, Márcio Lima. Fala, Márcio. Boa tarde, ouvintes. Daí, Tiro Sul FM, programa giro total. Eu chego no oferecimento de Da Castro Eletromóveis, a loja que facilita a sua vida. A Da Castro Eletromóveis fica aqui, no centro da cidade de Tiro Sul, Praça da Feira. Venha para a Da Castro Eletromóveis. Fale com a Eron Castro. Fale com a equipe, toda preparada para poder ajudar você a resolver a sua situação. Seja por móveis, seja por eletrodomésticos, seja você que está esperando e procurando comprar aquele ventilador, ar-condicionado, enfim, tudo que você precisa. Venha na Da Castro Eletromóveis. Aqui você vai encontrar. Já falei e repito, a Da Castro Eletromóveis é a loja que facilita a sua vida. Roberto Brito, uma discussão entre o vereador Joaquim Caires e o vereador Sidney Magal está ganhando uma repercussão imensa. O que aconteceu? Com relação ao fato de uma mulher gestante ter vindo a ter uma criança no interior da sua casa, no banheiro de sua casa, após ter ido até a Santa Casa e lá ser orientada a voltar para casa para esperar as contrações aumentarem, gerou uma polêmica, porque a criança nasceu 40 minutos depois que a mulher chegou em casa. E isso tem gerado uma polêmica muito grande, porque me parece que não é a primeira situação a acontecer. O vereador Joaquim Caires levou isso para o plenário da Câmara, discutiu. Falou que tem que abrir uma CPI, que tem que discutir, que tem que apurar, que tem que denunciar. O vereador Sidney Magal disse que o vereador Joaquim Caires comete um erro gravíssimo, levando em consideração que já foi beneficiado várias vezes pela Santa Casa de Jequié, quanto Feira de Saúde, enfim, como instituição de saúde aqui do nosso município. E agora ele vem de forma, entre aspas, agressiva a denunciar esse tipo de situação, levando em conta o vereador Sidney Magal, que o vereador Joaquim Caires é um agente político e sabe que o que está acontecendo agora, por se tratar de um período eleitoral, é justamente demandas, discussões relacionadas à política local, que tem essa característica mesmo. E aí fica essa discussão, né? O vereador Sidney Magal disse que vai entrar com a ação na própria instituição, Câmara de Vereadores, por quebra de decoro, e também na Justiça Comum, por ter se sentido ofendido diante do que o vereador Joaquim Caires, seu par, na Câmara de Vereadores, a forma que ele se insinuou, dizendo que a Santa Casa de Jequié faz um desesserviço. E aí ficam essas discussões aqui em torno do tema. O que nós precisamos compreender é que a Santa Casa atende a 26 municípios, atende um público muito grande, precisa de investimentos, sim, claro que precisa de investimentos, mas a forma como está sendo tratada a situação carece e merece uma atenção voltada justamente para atender as demandas das gestantes, né, parturientes aqui no município de Jequié. Fica aí, portanto, essa atenção. Eu conversei hoje com o Alexandre Youssef, que é um pré-candidato, inclusive, a prefeita da cidade de Jequié. Ele disse que a mãe, ela foi orientada. Olha, você pode ficar aqui e aguardar e se preferir ir para a sua residência, pode sim, porque tinha apenas dois centímetros de dilatação. Então, esses dois centímetros de dilatação não daria a ela a condição de estar já em trabalho de parto, mas poderia durar entre duas, quatro, seis horas ou até mais que isso. Eu conversava com ele, então ele me dizia que estava coberto pela questão legal, pelas informações legais dentro do contexto da medicina. A mãe e o pai acreditam que não, que deveriam ter feito gestão ali para ela ficar, que ela teve duas opções de ficar ou ir para casa, preferir ir para casa, pode ter minutos depois que a criança nasceu. E agora estão tornando isso muito, dando publicidade, mas de uma forma política. É isso que nós não vamos aqui levar nesse meando, né? Se a questão é política ou se é questão, meramente, um incidente que aconteceu na área da saúde. São estas as informações. São as informações ao vivo de GQE, Márcio Lima, para o Giro Total, no comando, a voz do Vale. Roberto Brito, segue você, Roberto. E até amanhã. Forte abraço. Um abraço para o meu amigo Erônio Castro, que está na sintonia, aqui sempre, ouvindo aí, Tiro Sul é firme. Valeu, Márcio, um abraço aí para você, para toda turma. É, aí é, estive lá no Legislativo e os embates estão firmes e fortes. Aí a Ana Eleitoral se acirra na realidade. Seguindo aqui com mais informações, como já falávamos há pouco, vamos com a conexão, essa matéria bacana, bem produzida aí pelo comunicador Juselito Frois, que bateu um papo aí com o deputado Robson. Então vamos lá, mais detalhes no seu dial. Estou aqui ao lado do deputado estadual Robson Almeida, deputado estadual pelo PT. Deputado, há conversas na Assembleia Legislativa da abertura de uma CPI a respeito da Via Bahia. Como é que o senhor vem acompanhando isso? Olha, eu sou um dos críticos ao serviço de péssima qualidade prestada aos baianos e abaianas por essa concessionária. As BRs 324 e 116 que ela opera, praticamente não se vê nenhuma intervenção no sentido de dar segurança a todos que trafegam nelas. E ela tem uma estratégia de judicializar todas as ações movidas para que ela cumpra o contrato. Muito atrasado, não duplicou o da 116 a partir de Santo Estevão até Giqueé e Vitória da Conquista e a divisa com Minas Gerais. Não fez o retorno em cidades importantes como Feira de Santana e Amélia Rodrigues na 324. Buracos permanentes nessa pista, o número de acidentes elevados e eu creio que a Via Bahia ou conserta ou tem que sair. E a CPI é para resolver o problema e para que os baianos possam dirigir, trafegar, circular com segurança e qualidade nas rodovias do nosso Estado. Em algumas ações, alguns deputados tentaram até fazer um protesto em alguns postos de pedágio, o que foi proibido pela Justiça. Como é que o senhor acompanha isso também? Uma vergonha. A empresa que não investe em fazer a manutenção das rodovias, investe em contratar advogados o tempo todo para cessear a liberdade dos críticos em relação à sua atividade. Como é que um parlamentar representante do povo não pode fazer uma manifestação no pedágio, ordeira, pacífica, para colocar para todos que passam ali que nós estamos trabalhando para melhorar o funcionamento dessa concessão. Então, essa é mais uma vez a comprovação dessa concessionária, que ao invés de fazer o seu dever de casa, que é cuidar, investir e melhorar as rodovias que ela faz o pedágio, transformou essas estações em máquinas de arrecadação do dinheiro do povo e não transforma isso em um serviço de qualidade. O trecho de maior perigo hoje da Via Bahia chama-se a Serra do Mutum. Constantemente vem acontecendo acidentes e a gente não vê nenhum posicionamento da Via Bahia. A Via Bahia, depois de quase 15 anos ou mais, apenas chegou em Santo Estevão, que é 50 quilômetros depois de Feira de Santana. Então, ela deve estar em 10%, 15% do que é o contrato. Aquela Serra do Mutum chegando em Jiquié é uma área de muitos acidentes, acidentes com vítimas fatais. Eu lembro de um acidente com uma van ali que morreram 10 pessoas e é uma insegurança muito grande para os motoristas. E é uma demanda de duplicação que está atrasada e a Via Bahia deve ser, inclusive, responsabilizada por causa da vida perdida pela ausência dos seus investimentos. Realmente é uma vergonha essa Via Bahia. Um assunto que chamou bastante atenção nessa semana foi o pedido de alguns deputados para que seja liberado a passagem pelo pedágio aqui na Via Bahia. Como é que o senhor acompanha isso também? Olha, eu sou simpático à seguinte tese. Se você trabalha, você tem direito a receber. Se você não trabalha, você não tem direito a receber. Se a Via Bahia não trabalha, por que ela tem direito a receber pedágio do povo baiano? Então, eu creio que nós temos que tomar medidas cada vez mais radicais para explicitar esse descompasso de quem não cumpre o contrato, mas não deixa de arrecadar o dinheiro do povo baiano. Realmente, é uma medida que deveria pegar. Não só para os deputados, como também para todos os moradores da Bahia. Não, é para quem passa nos pedágios. Eu acho que não deve ter privilégio para deputado, para governador, para presidente, para vereador. Não é isso não. Estou defendendo que se a Via Bahia preste um bom serviço, seja remunerada por isso. Se ela não presta um serviço de qualidade ou serviço nenhum, não justifica você pagar pedágio. Só instalou as cabines, nas cabines não tem problema. Ela tem lá 14, 15 pontos de arrecadação, ali funciona, a cancela levanta, a cancela abaixa, você passa. Mas quando você vai 100 metros a mais, você cai em um buraco, você perde um pneu, é um problema grave a Via Bahia. A Coelba está com a sua concessão para vencer aí, falta três anos, e está provocando um colapso no desenvolvimento econômico da Bahia. Falta de investimento em infraestrutura para criar linhas de subtransmissão, subestações, rede de distribuição. E vários negócios estão parados na agroindústria, porque não tem infraestrutura de energia. Os consumidores residenciais têm interrupções frequentes do fornecimento, perda de equipamentos eletrodomésticos. E eu estou responsável para coordenar uma comissão que fiscaliza os serviços da Coelba. Nós levamos o presidente da empresa recentemente. Lá ele prometeu que vai investir os bilhões que deveria ter investido ao longo dos últimos anos e não o fez. E, por isso, tem baixa credibilidade e nós vamos continuar cobrando e exigindo que a Coelba, que é a recada e que lucra muito, cumpra a sua parte e entregue um serviço de qualidade ao povo baiano. O que espera-se dessa comissão junto à Coelba e junto ao governo do Estado? Nós queremos, em primeiro lugar, resolver os problemas. Se a Coelba não resolver, nós vamos fazer uma recomendação ao Ministério de Minas e Energia e à ANEL que não renove o contrato da Coelba, porque ela não adquiriu esse direito junto aos consumidores baianos, que faça uma nova licitação internacional e que a gente possa, diante de uma concorrência, ter um melhor serviço prestado aos baianos. As reclamações a respeito dessa empresa, são muitas na Assembleia Legislativa? Olha, 2023, campeã de reclamações Coelba. 2022, campeã de reclamações Coelba. 2021, campeã de reclamações da Coelba. A Coelba é tricampeã em reclamações no PROCON. Então, eu não preciso dizer nada. Todos os territórios, todos os deputados de todas as regiões, a Coelba não recebe um elogio sequer. Em pleno Carnaval da Bahia, em Salvador, na Barra, ficamos duas horas sem energia elétrica no horário de pico de passagem das nossas principais atrações. Um evento que você, de antemão, tem que ter um planejamento para poder, tendo qualquer intercorrência, fazer a ação imediata. E a Coelba levou duas horas para reestabelecer a energia no circuito da Barra. Eu não preciso falar mais. O que isso representa em prejuízo para a Bahia? Bom, milhares de empregos que deixam de ser gerados, porque se uma agroindústria não funciona, porque a Coelba não faz a ligação da rede elétrica, ali os empregos ficam bloqueados, paralisados. O dinheiro não circula, a atividade produtiva, a arrecadação do próprio governo. Então, paralisa a economia. Diz que há 17 mil pedidos de novos empreendimentos que a Coelba não consegue atender. E quando atende, dá prazo de um ano, dois anos, não cumpre o prazo. É um descaso completo esse monopólio privado. Por isso que é o nosso empenho para que a Coelba melhore a prestação do serviço. Essa comissão é para valer mesmo? Está valendo. Nós levamos o presidente e vamos convocar a Coelba três vezes agora, em abril, maio e junho. Vamos discutir a universalização da energia no campo, luz para todos. Tem 70 mil baianos que pediram ligações no campo. Vamos discutir os gargalos do desenvolvimento econômico pela ausência de infraestrutura de energia. E vamos discutir a relação da Coelba com os trabalhadores. Porque as queixas que eu tenho é que uma empresa que lucratando, maltrata os trabalhadores, demitiu agora 60. Quando a gente precisa de mais mão de obra, de mais serviço, ela vai na contramão e demite pessoal. Então, realmente, eu creio que só um processo permanente de fiscalização, de cobrança de toda a sociedade, eu estou fazendo a minha parte como deputado, a gente pode melhorar o serviço prestado por essa empresa. Obrigado, Robson, pelas informações. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Está aí, né? Show de bola. Parabéns, Joselito, como sempre, brilhante nos questionamentos. O que chama a atenção aí, o deputado falando da importância dos investimentos que deveriam ter e não tem. A Coelba, ao invés de contratar, demitiu 60. É absurdo, né? E outro ponto que nos chama a atenção é quando ele fala aí de empreendimentos que solicitam a instalação de rede e dá prazo de X tempo e não é atendido, ou seja, atrasa até mesmo a nossa própria economia. E os prejuízos se acumulam e cada vez mais uma conta de energia cara. Tem que ser banhida. Esse negócio de revogar, vamos dar uma nova... Nem pensar, acho que 30 anos de contrato. Absurdo está vencendo agora a concessão. Lembrando que quem bate o martelo, o aval, é o Ministério de Minas e Energia, é o governo federal. Mas, obviamente, que tem de perto uma importância gigantesca, que é da Bahia. Até porque quem usa o fluido e serviço são os baianos. E é negativo, negativo a Coelba. Então, pra se ter uma ideia, aquilo que foi privatizado piorou. A rodovia a Santos Dumont 116, você paga pedágio pra ter uma porcaria de serviço. Quem viu ontem as imagens, um repórter em GQE, ali no ponto de apoio, chegando lá nos banheiros, placas, interditado, falta d'água. Parece que abandonou a rodovia, a Via Bahia. Malmente um guincho. Tá absurdo por demais. E, quanto isso, os políticos devem, cada vez mais, unir forças e ir pra cima. Porque tudo depende deles. Tá na política a resolução desses problemas. Agora, a Coelba já se falava também de uma CPI lá atrás. Deu-se o período eleitoral e parou de falar, né? Do nada, parou de falar da CPI. Até hoje, nada. Agora, volta a tocar no assunto novamente. Esperamos que isso vá à frente, que traga resultados plausíveis pra que os baianos deixem de ser lesados por essa empresa que presta um serviço precário a todos os baianos. Voltando já. Estamos apresentando Giro Total. A notícia sem maquiagem. O fato do jeito que acontece. O rádio é moderno. Sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. E Tiro Sul FM. 104,9. O sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas em todos os segmentos de atividades. Calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma iniciativa... E Tiro Sul FM. Um amor de rádio. Agrovet informa a hora certa. Meio-dia e quarenta e três. Agrovet e Tiro Sul. É muito mais opção. Tudo para agropecuária. E também pra construção. Do pequeno ao grande. Aqui a gente constrói. Vem pra agrovet, onde o seu bolso não dói. É representante e os fardos pra você. Motosserras, ferramentas, venha logo, venha ver. Não tem jeito não, já está comprovado. Aqui nossa mania é vender sempre barato. Da Castro Eletromóveis, facilitando a sua vida. Da Castro Eletromóveis, tem tudo o que você precisa. Pra mobiliar a sua casa e deixá-la ainda mais linda. Com os melhores preços e as melhores formas de pagamento. Sempre com promoções, variedades, mais opções. Vem comprar, corrajar. Qualidade, preço, baixo e lá, vou aproveitar, vem comprar. Corrajar. A da Castro tem de tudo pro celular. Da Castro Eletromóveis. Proteja seus dados. Não compartilhe. Cuidado ao clicar em notícias chamativas, como aquelas que anunciam que você tem dinheiro extra no Pix, FGTS ou auxílio emergencial, por exemplo. Para evitar esse tipo de golpe, tenha um antivírus instalado no celular. Suspeite de promoções ou ofertas boas demais. E não clique em links desconhecidos. Informe dados bancários apenas no aplicativo oficial do seu banco. Proteja seus dados. Não compartilhe. Uma campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Antena Digital Century Livre, a preço de fábrica, 330 reais. Só a Quero Bahia de Jaguacuara tem essa promoção. TV de LED, 899 reais. Lavadora de 20 quilos, 620 reais. Tá barato, gente! Compre logo ou chama no zap. 73-98203-8408. Armário de parede completo, 650 reais. Rede Quero Bahia de Jaguacuara. WhatsApp Televendas, 3534-4138. Faça também o cartão Visa aqui na Quero Bahia e divida em 18 vezes. A Rede Quero Bahia de Jaguacuara agradece a todos os clientes de toda a região. Vem ser feliz na Casa Amarela! Casa Amarela! Aqui a vida fica mais bela e você também. Vem ser feliz com a gente. Nosso prazer é te fazer sorrir. Suas roupas com economia. Sacola cheia de alegria. E seus sonhos realiza. Casa Amarela, Casa Amarela, tem o melhor pra você. Casa Amarela, Casa Amarela, sonha junto com você. Tudo pra você. Vem ser feliz com a gente. Na Farmácia Pro Saúde, agora a sua compra vale gás. É isso mesmo. Porra pra Farmácia Pro Saúde. Nas compras a partir de vinte reais, o cliente receberá um cupom e a cada quinzena concorrerá a um vale gás. Essa chance você não vai desperdiçar, não é? Farmácia Pro Saúde. A gente tem prazer em cuidar. A rádio que toca as melhores. De volta e conferindo agora, doze horas mais, quarenta e oito minutos, doze e quarenta e oito na Bahia. Seguindo com as informações, já já o canal interativo liberado, várias participações aqui no Zap. A gente abraça os amigos colaboradores junto com a gente através do Zap. Agora eu vou à cidade de Jaguacuara porque... Tem promoção, tem novidade com o Neto Quero Bahia trazendo as novidades. Quais são as de momento, Neto? Boa tarde, Tiro Sul e região. Com certeza, Roberto Brito, aqui tem promoção sim. Imagine comprar uma antena digital. Uma antena digital por trezentos e quatro reais completa. Nós temos a antena digital. Se você tem a TV aí que está complicada, o sinal de congelante, precisando de uma antena melhor, nós temos a antena digital a partir de trezentos e quatro reais. Lembre-se, a Rede Quero Bahia tem seis modelos de antena digital, onde você pode estar escolhendo... Hoje pela manhã a gente comprou a antena com a gente, comprou mais um receptor, comprou um divisor de um para dois, comprou um multiponto para usar a TV do quarto e um canal independente de toda a sala. Ou seja, uma antena mais um receptor, mas ela fez um trabalho... Isso é muito bom, esse serviço que nós prestamos ao cliente. Ela vai receber montado na casa dela um kit completo, mais um segundo receptor para mais uma TV, com um trabalho técnico de qualidade e de excelência, gratuitamente. Então, se você tem interesse em comprar antena digital, atenção, entroncamento, Tiro Sul, Zona Rural, Pabu Sul e demais localidades, a Rede Quero Bahia tem. O Roberto Brito está no nosso Instagram, está também no status da Rede Quero Bahia, status do WhatsApp do 8836-0291 e também do WhatsApp 8203-8408. Se você não sabe, a Rede Quero Bahia, o telefone fixo, também funciona como WhatsApp, que é o 3534-4138, Roberto. E por aí, Roberto, como é que está Tiro Sul? Aqui está aquele momento em que mais se fala na política futura. A política é em outubro e já começou por aqui. Isso é bom, isso é bom. A gente não vive sem a política, né? A política é responsável por todo o movimento, né? Isso, espero que venha a ter pessoas qualificadas tanto quanto para que a gente consiga ter um município melhor, né? Ijágua Parra, Ijágua Parra, Ijágua Sul, Lajedo, crescer, educação, priorizar a saúde e é isso aí, pensar em dias melhores. Roberto Brito, para você ter uma ideia, a Ijágua Sul, ela é responsável por 84% da liquidez aqui na Rede Quero Bahia. A cada 100 pessoas, 84 pessoas pagam rigorosamente em dia. Nós facilitamos o crediário para a Ijágua Sul, devido ao crédito que ela tem, ao cidadão da zona rural, que é batalhador, o cidadão que vende um picolé, outro que vende um espetinho, outro que luta para plantar sua mandioca, o arimpinho, o feijão de corda, que está aí na luta. Valorizo muito, gosto de valorizar o homem do campo também, porque ele é importante, ele é que faz a máquina fluir. Ele lubrifica a máquina, porque sem o homem do campo a gente não consegue se alimentar bem aqui na zona urbana. Então, é muito importante para que vocês que estão aí na luta tenham um crediário facilitado. O nosso cartão de crédito tem aumentado muito os limites, porque a nossa região é uma região que tem o baixo índice de inadimplência. Vocês sabem disso? As operadoras, os bancos entendem que a nossa região aqui, ela tem um baixo índice de inadimplência e isso facilita muito. Nós temos um crediário próprio, a nossa consulta é simples. Várias pessoas têm vindo aqui comprar comigo e vêm sem dinheiro no bolso, vêm só com a passagem e levam o refrigerador, e levam o celular, levam também a sua TV. Vendemos para Lajevo Tabocal hoje aqui, 13 TVs, Lajevo Tabocal. E isso é importante. Boa parte dessas vendas, o pessoal divide até 18 vezes no cartão de crédito, porque o nosso cartão é o Visa. Nosso cartão o cliente pode usar em qualquer localidade, em qualquer segmento, no Brasil. Não é usar só comigo, não, só na Riqueira Bahia. Ele é livre. É como a nossa antena digital, também é livre, não paga mensalidade. Nós temos receptor aqui digital por R$198,00, R$198,00. Depois tem impressoras, notebook. Se você visitar o nosso site e colocar notebook lá, que notebook lá com 128 GB por R$1.499,00. A promoção da semana vai até o dia 30 deste mês. Você pode estar comprando lavadora com 20,5 kg por R$599,00. Está no site, bota lá lavadora. 20,5 kg, R$599,00, gente. É mais de 20 kg. Não vale a pena comprar uma de 10 kg por R$479,00. Porque é de 20 kg, é o dobro da capacidade. É semiautomática por R$599,00. Temos também toda a linha de celulares. Nosso mark-up melhorou muito. Então, o seguinte, a linha de celulares Motorola, Samsung. Ó, o Xiaomi, 256 GB. O Xiaomi, o 13. 256 GB, R$1.399,00. Original, um ano de garantia. Divido em 10 vezes, sem juros. R$1.399,00 com 256 GB. É uma cartinha, como diz o ditado popular. É celular para nunca mais acabar. E temos muito cabeceira de casal por R$229,00. R$299,00. R$299,00. Micro-ondas. É fria, aquela fritadeira que é campeã. Tivemos um churrasquinho aqui para a família no domingo. E foi a fria da Rede Quero Bahia de 12 litros. Que foi responsável em deixar todo mundo feliz. A manta de carne, põe lá. É 12 litros que eu tenho aqui por R$799,00 e R$899,00. Duas marcas diferentes. Ventiladores, R$125,00, R$139,00. Com seis paletas, R$130,00. Divido em 10 vezes. Vem para a Rede Quero Bahia. Mais de 13 mil itens para você aproveitar. Frigo Bar, geladeiras, pequeno, médio e grande. Voltagem R$220,00, R$110,00. Quero mandar um abraço especial no Instagram aqui, uma cliente das Váveas, mandando um alô aqui, pedindo para dar um alô na Giro Sul FM. As Váveas, a você também do Bananal, você da Lacoa dos Laços, a você da Lanchinha. Sentindo falta de fazer esse ao vivo aqui, Roberto, com você. E essa energia é muito positiva. Um abraço para todos. Rede Quero Bahia, 988-3602-91. É o WhatsApp da loja mais em conta, mais barato e com maior qualidade, custo-benefício da Bahia. É com você, Roberto. Valeu, Netão. Está aí as novidades. É você chegando. Olha, está com dinheiro bacana, bom demais. Se não estiver chegando lá, você também sai com o produto. É isso mesmo. Você vai com bolso puro e vem com as mãos cheias. É a Quero Bahia. Sete pavimentos, mais de 12 mil itens à sua disposição. E por isso, cada vez mais, vem conquistando a região pelas facilidades. Pela comodidade, pela rapidez na entrega, pelo atendimento. Então, passe lá na Quero Bahia e confira todas as novidades. Quero Bahia, bom para você, melhor para toda a família. Vamos seguindo aqui com as informações. Canal do Povo está ligado. Então, vamos aí. Ele libera e chama no rádio. Bom, boa tarde, Roberto Brito. Quem fala aqui é Tite, da Rua do Cruzeiro. Hoje é de São José. Hoje minha mãe está fazendo o ano. Manda os parabéns aí para minha mãe. Maria José Teixeira Souza. É que Deus dá muitos anos de vida a ela e saúde. Que esses anos repita para muitos anos. Que é a pessoa que eu mais confio e a pessoa que eu amo é a minha mãe. É a pessoa que eu mais confio. Que Deus dá muitos anos de vida e saúde à minha mãe. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Boa tarde, meu amigo Roberto Brito. Estou por cá. Estou cá no sítio. Estou na colônia da Bateia. Estou no sítio, cara. Os pezinhos da aranja com uma tarpa. Está partindo uma chuvinha, mas o sol está muito quente, hein? Nossa, rapaz, o sol está quente demais. Valeu, Tonho. Carminha Cortes na audiência. Aqui participando. Boa tarde, Brito. Ligado no giro total. Anne da Cruz ouvindo a gente. Rock do Surucucu na audiência. Mas fala com isso, né? É bom dia? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Você está bem? Espero ficar melhor, porque o negócio está difícil. Você está ouvindo, estou falando, né? Embora trabalhar, embora pedir adeus pelo cada um da gente. Porque o negócio aqui nem tira o sul. Tem de ter uma pessoa pra resolver e falar de você o melhor pra cada um da gente. Pensar é fácil, é difícil é você. E tem um cara que pode você. Jesus Cristo, canal ligado. Boa tarde, Brito. Potência e Deus abençoe. Hoje, amanhã e sempre. Nego Cal ligado no giro total. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Eu quero, através desse e-mail, comunicar a todos que tem uma pessoa de moto. Olha, isso tem que, através dessa informação, tem que ser encaminhado aí à polícia, né? É a mesma informação de ontem. É referente aí, essa pessoa está pegando os animais, deixando frente a uma residência. Isso é questão de justiça. Boa tarde, um alô especial pra todos na Baixa do Meio e o Pabuçu na audiência do programa. Marcos Novaes, Vardinha Borges e Val Borges, Rua do Café. Estamos aqui na audiência do programa. Valeu, turma boa. Conectada. Boa tarde, Roberto Brito. Almoçando e escutando a melhor. Aí tira o seu FM. Valeu, Tubão. Um abraço pra você. Tudo de bom, minha potência. Canal sempre ligado. E aí, quando a gente não paga a água, aí agora eles chegam e cortam a água. Agora, pra eles deixarem a gente ficar quase um mês sem água. E quando chega o final do mês, a conta de água ainda vem longe. Aí eles não olham. Não olham que a gente precisa da água pra tomar banho, pra lavar roupa, pra cozinhar. Pra tudo, né? A gente precisa da água. Aí eles deixam a gente quase um mês sem água. Boa tarde. Vem com o povo aí da Embasa pra soltar água. Porque aqui a gente fica sem água com um tempo desse. A gente sem água. E quando a conta de água vem, vem caro. Vem a conta de água de R$ 142. R$ 42 sem a gente usar. Eu tô com a casa ali que tá fechada, não tem ninguém morando. E tá caindo R$ 42 de água sem eu tiver usando a água. Isso também é um absurdo. Ele já tá aproveitando a bondade. Quer dizer que uns que não pagam a água, outros tem que pagar pelo parto dos outros. Não existe. A casa tá fechada. Se ninguém tá usando, tá caindo R$ 42 de água. Nem água tá caindo. É, tá problema. Esse mês foi o mês que eu mais economizei energia. Veio quase R$ 250 de energia. As coisas estão de cabeça pra baixo. É um absurdo. Tá tudo errado, já dizia. Tá tudo errado. Tá complicado, né? É um absurdo isso. Vamos juntos. É um absurdo isso. Vamos seguindo com as informações no nosso giro total. Rádio Jornalismo com prestação de serviço à comunidade e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. A CEAP está no processo de compras de bloqueadores inovadores que prometem impedir de vez a comunicação entre criminosos. A informação foi divulgada em entrevista pelo diretor da CEAP, José Antônio, anunciando que o processo de aquisição de equipamentos, nós estamos adquirindo bloqueadores que vão permitir sinal de celular só fora do presídio. Dentro nem pensar. Eu estive em São Paulo e nós tivemos acesso a uma unidade em que quando você entra com o celular, corta, fica incomunicável. Ao sair de dentro do presídio com três metros, o celular volta a funcionar. Então será uma rede ligada diretamente à central da CEAP e à central da Secretaria de Segurança Pública. Através aí das informações do José Antônio, que revelou ainda que esteve na capital paulista, visitando uma unidade prisional, em que quando viu toda aquela estrutura, certamente ficou maravilhado e vai estar implantando mesmo em presídios da Bahia. Cortando o sinal, ficando incomunicado, incomunicado o preso que porventura venha a ter um celular. Ao sair de dentro aí do presídio com três metros, o celular volta a funcionar. Então o sistema será ligado em rede diretamente com a central. Disse aí o mesmo. Então, algo que já deveria há mil anos ter acontecido, estão pretendendo instalar agora, já que segundo os próprios meios de informação, através da Secretaria de Segurança Pública, informa que a maioria dos casos de crimes, as ordens partem de dentro dos presídios. Apoio Cultural, voltamos já. Estamos apresentando Giro Total, a notícia sem maquiagem, o fato do jeito que acontece. Apoio Cultural, 104,9. Giro Sul FM, um amor de rádio. Ou vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era, ou vamos acabar com a dengue, zica, chikungunya, macetando ela. Não fique de pé na bamba, acabe com a dengue, acabe com ela. Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera. É no verão que o bicho pega, então pegue a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Ou vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era. Gente, o assunto é sério. Não deixe água parada e proteja sua família. Se tiver sintomas, reforce a hidratação, não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. Saiba mais em saúde.ba.gov.br. SUS, Secretaria da Saúde. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Comercial SD, materiais de construção, ferramentas, produtos agrícolas e muito mais ao seu alcance com excelentes preços. A equipe SD está sempre à sua disposição. Venha fazer um orçamento com a gente na certeza de que aqui no SD você fará um grande negócio. Comercial SD, materiais de construção, na rua João Brandão, em frente ao Ginásio de Esportes e Tiro Sul. Telefone 991-28-9835. Agrovete e Tiro Sul, é muito mais opção. Tudo para agropecuária e também pra construção. Do pequeno ao grande, aqui a gente constrói. Vem pra Agrovete, onde o seu bolso não dói. É representante e os Farma pra você. Motosserra, as ferramentas, venha logo, venha ver. Não tem jeito não, já está comprovado. Aqui nossa mania é vender sempre barato. Ô, Dinha! Dinha, minha filha! Liga aí pra Jorge! Fala pra ele que o gás já acabou. Mas manda ele comprar lá na GDR. O gás é mais barato, minha filha. Tem qualidade e os meninos chegam rapidinho. Ô, Dinha, desporta logo, minha filha. Ainda tem que fazer o bingau de neto. GDR, acabou o gás. Liga pra GDR. Mas avisa Jorge que tem que ser na GDR, viu? Não copia do outro lado não que eu não quero mais essas porcaria, não. Tem que ser gás da GDR. É só chamar 991-18-9724. 991-18-9724. Vem pra GDR! O mesmo preço é na GDR! GDR! Antena digital Centro e livre a preço de fábrica. 330 reais. Só a rede Quero Bahia faz isso por você. Lavadora de 20 quilos. 620 reais. Tá barato, gente! Compre logo ou chama no zap. 73-98203-8408. Celulares. Nossa loja vende no crediário sem entrada. Só necessita de RG e CPF. Os nossos clientes é assim. Rapaz, sempre eu falo lá em Itaguara, pra meus pessoal lá, que a loja melhor que existe é a loja Quero Bahia. E tem um amigão de coração, minha turma lá. É linda, linda, maravilhosa. A rede Quero Bahia agradece a todos os clientes de toda a região. Tiro Total. Programa da E Tiro em Sua PM. Um jornalismo com credibilidade, equilíbrio e seriedade. A informação essencial para o seu dia. Vem ser feliz na Casa Amarela! Casa Amarela, aqui a vida fica mais bela e você também. Vem ser feliz com a gente. Nosso prazer é te fazer sorrir. Suas roupas com economia, sacola cheia de alegria, os seus sonhos realizam. Casa Amarela, Casa Amarela, tem o melhor pra você. Casa Amarela, Casa Amarela, joga junto com você. Tudo pra você, mente. Vem ser feliz com a gente. Na Farmácia Pro Saúde, agora a sua compra vale gás. É isso mesmo. Corra pra Farmácia Pro Saúde. Nas compras a partir de vinte reais, o cliente receberá um cupom e a cada quinzena concorrerá a um vale gás. Essa chance você não vai desperdiçar, não é? Farmácia Pro Saúde. A gente tem prazer em cuidar. Tribuna do Vale. Jornal de Integração Regional. Leia, assine, anuncie. Jornal Tribuna do Vale. Escritório, Rua Pedro Ribeiro, número duzentos e vinte e nove, no centro de Itiruçu. Acompanhe as notícias de Itiruçu e de toda a região, através do jornal Tribuna do Vale. Na loja Tinamodas e Presentes, o cliente é nossa prioridade. Nossa equipe dedicada está sempre pronta para oferecer um atendimento personalizado. Aqui, você vai encontrar brinquedos, eletrodomésticos, cama, mesa, banho, vários modelos em bolsas, acessórios em geral, utilidades do lar, amplo estoque em material escolar, calçados adulto e infantil, masculino e feminino, perfumes Natura e o Boticário. Serviços do Bradesco Expresso, onde você pode fazer pagamentos de boletos, sacos e depósitos. Vem para a loja Tinamodas e Presentes, na Rua da Lancha, em Itiruçu. A farmácia Pró-Saúde está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e pelo Governo Federal, que oferece aos brasileiros gratuitamente medicamentos para asma, hipertensão, diabetes, osteoporose e também contraceptivos e absorventes. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para rinite, colesterol, doenças de Parkinson, glaucoma, diabetes associada à doença cardiovascular, além de fraldas geriátricas para pessoas com deficiência ou a partir de 60 anos. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto. Para os absorventes, é necessário a emissão de autorização no aplicativo ou no site do Meu SUS Digital, na Farmácia Pró-Saúde e no site www.gov.br barra saúde barra farmácia popular. Você encontra a lista dos medicamentos, fraldas e absorventes disponibilizados pelo programa Farmácia Popular do Brasil. Farmácia Pró-Saúde. A gente tem prazer em cuidar. Filiais em Tiro Sul, na rua Albino Serra, número 1, centro. E em Maracás, na rua Doutor João Pessoa, número 104, centro. O que acontece agora vira notícia. Os fatos do dia a dia do seu bairro, da sua cidade, apresentados por você. E tanto o buraqueiro não saiu. Quando chove a lama, tá perigoso demais. Pelo amor de Deus. Agora, no Giro Total, a sua participação. É você trazendo o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. No programa Giro Total. Na apresentação de Roberto Brito. De volta e conferindo, 13 horas 10 minutos, e homem armado invadiu UPA na Bahia à procura de médico. E foi contido, hein? Graças a Deus, por um segurança. O homem foi preso após invadir, armado, uma unidade pronto-atendimento à UPA de Ilecê, no centro-norte baiano. O caso correu por volta das 22 horas de final de semana, de domingo para segunda. E segundo as informações do Caraíbas FM, acusado que não teve a identidade formada, foi contido por um segurança da unidade, situada no bairro Asa Sul. Uma guarnição da primeira companhia, pertencente à sétima BPM, foi acionada a conduzir o agressor à delegacia de Ilecê. As informações preliminares apontam que o homem procurava um médico e iria atirar contra o profissional. Não se sabe o motivo da intenção criminosa. Mas, segundo os relatos de testemunhas, o mesmo estava muito revoltado. E um pedreiro de 54 anos e uma criança de 5 anos morreram depois de receberem uma descarga elétrica na cidade de Jacobina e outra em Itaguaçu, aqui na Bahia. Municípios localizados no norte do estado. Os casos aconteceram neste final de semana e, de acordo com a Polícia Civil, Robson Dantas da Silva, de 54 anos, morreu na noite de sábado, de sábado para domingo na Rua do Pará, em Jacobina, enquanto fazia um serviço de pedreiro em casa e precisou mexer em um ponto de luz. Testemunhas contaram que, após receber a descarga elétrica, Robson Dantas caiu da escada e bateu a cabeça em uma quina. Há equipes do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram ao local, mas ele não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Ainda no sábado, só que na zona rural de Itaguaçu, na Bahia, Miguel Araújo Antunes, de 5 anos, estava no sítio da avó, quando foi encontrado caído no chão com queimaduras na mão e no rosto. Miguel foi socorrido e levado para o hospital municipal, onde foi constatado a morte por descarga elétrica. O corpo do menino foi encaminhado para a necrópsia e, logo em seguida, direcionado aos familiares, pois o velório iria acontecer ontem na cidade de Chique-Chique. E uma professora foi encontrada morta em via pública na cidade de Rui Barbosa. Uma professora de 27 anos foi encontrada morta com diversos ferimentos em uma rua da cidade de Rui Barbosa, localizada a cerca de 320 quilômetros da capital baiana, cidade de Otto Alencar. Segundo a polícia civil, o caso aconteceu no sábado. Até ontem, segunda-feira, ninguém tinha sido preso. A vítima foi identificada como Raquel Teixeira da Silva. Ela trabalhava na escola particular Bem Miquet, em Rui Barbosa. As aulas foram suspensas na unidade ontem, segunda-feira. A instituição fez uma publicação em homenagem à profissional através das redes sociais. Sempre com um lindo sorriso no rosto e sempre de bem com a vida, ela deixava o ambiente sempre mais leve e mais feliz. Ensinava como ninguém. Conquistava os alunos e alunas. De uma forma que viravam amigos, escreveu a escola em homenagem. A professora chegou a ser socorrida quando foi encontrada ferida, mas não resistiu aos graves ferimentos. Não há detalhes dos ferimentos. É o que levou o proporcional a que isso viesse a acontecer. A polícia está investigando o caso. Haja visto que a jovem era bastante conhecida na cidade. E um som tipo paredão foi retirado das ruas. A polícia militar, através da terceira Cia 19º BPM, informou ontem, segunda-feira, ter apreendido um veículo, uma carreta com um som automotivo tipo paredão, em volume excessivo, causando poluição sonora na localidade do entroncamento de Jaguacuara. O material foi apresentado à autoridade competente para a adoção das medidas cabíveis. E a polícia militar, fazendo aí o seu trabalho, diz que vai estar sempre em ronda. E qualquer denúncia pode ser direcionada à própria instituição de segurança para que as medidas necessárias sejam adotadas. Seguindo com mais informações aqui no nosso Giro Total. aqui participando, boa tarde, Brito. Rapaz, esse aplicativo aí, ele está falhando por demais. O outro estava mais em dia. Meu amigo Antônio, do Bazuca. Ah, na audiência, ouvindo a gente. Valeu, minha potência. Já foi encaminhado aí à direção, viu? Boa tarde, Roberto. Parabéns pelo seu trabalho tão essencial. Gisélia participando com a gente. Obrigado você pelo carinho da sintonia qualificada à audiência do Giro. Roberto Mutum está no escuro. Já foi avisado à administração a semana toda. Porém, ninguém vem ao Mutum. Está abandonado. Política está chegando. Alô, administração. Está aí dado o recado pelo comunicador Renan Santana. Rapaz, o homem estava nas praias. Já chegou por aí, foi? Grande Renan, um abraço aí para você e para a família. E tem que cobrar, né? Essa reposição de lâmpadas é o problema. Eu falo sempre, né? Deveria ter um estoque de reserva. Mas não sei quais os motivos. Não tem reserva, não tem nada. E o povo nas escuras. Vamos lá, que é não, tá ligado? Quero beijar. Feliz aniversário para Luiz Henrique. Que Deus ilumine a vida dele. Dá tudo de bom para ele. Canta os parabéns para ele. Tudo de bom para ele na vida dele. Que ele seja um menino bom. E que essa data vai ficar mil vezes. E que Deus abençoe a vida dele. É a tia dele, Lene, que está mandando. Feliz aniversário para Luiz Henrique. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Chegando aqui, mais participações junto com a gente. Canal sempre ligado, ouvindo a nossa programação. Aqui no Giro Total. O governo é feliz da vida e com o anúncio feito ontem através da BID. Governador Jerônimo Rodrigues e representantes da montadora de veículos BID realizaram uma visita técnica no Complexo Industrial Automotivo de Camaçari. Na região metropolitana da capital baiana, o grupo inspecionou diversos espaços de empreendimento que irá abrigar três unidades fabris da montadora chinesa com investimento de aproximadamente 5,5 bilhões de reais. Nós tivemos aqui hoje, além da consolidação dos compromissos da BID com a implantação da indústria em Camaçari, nós tivemos um aumento significativo do valor anunciado da última reunião para esta hoje. Hoje a BID anuncia 5,5 bilhões de reais nessa parte inicial da planta. Nós estamos falando de saída de 3 bi para 5 bilhões e meio. Portanto, quase o dobro do valor de investimentos. Reafirmados aqui os 10 mil empregos que serão gerados e ainda a alegria nossa da oportunidade de empregos é a garantia de que nós haveremos de ver carros circulando na Bahia, no Brasil e no mundo com a marca de feito na Bahia, mesmo sabendo que é uma indústria chinesa. A alegria é muito grande porque o mundo vai saber que a BID produz e monta carros no estado da Bahia, aqui em Camaçari. Está aí, né? A BID com investimento bilionário, 5,5 bilhão de reais, um valor realmente bastante alto. E o que nos chama a atenção é que isso vai estar alavancando geração de emprego, desenvolvimento, mais recursos para a Bahia e para os baianos. Giro no ar! Terça-feira, 19 de março de 2024. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notar e você acompanha os destaques do momento. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de perigo para chuvas intensas em 23 dos 26 estados brasileiros para esta terça. Apenas Acre, Alagoas e Sergipe ficaram de fora. Apesar disso, a onda de calor que atinge o país também deve continuar a afetar alguns estados neste último dia de verão. O ex-presidente Jair Bolsonaro ordenou ao ex-ajudante de ordens, o tenente coronel Mauro Cid, que inserisse dados falsos de vacinação contra a Covid-19 dele e da filha nos sistemas do Ministério da Saúde. Eles e mais 13 pessoas foram indiciados pela Polícia Federal. O deputado federal Eduardo Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, deve ser convidado para apresentar depoimento à Polícia Federal na investigação que apura um plano para tentar um golpe de Estado no Brasil. De acordo com informações da CNN, ainda não há data marcada. Ricardo Nunes, do MDB, lidera as pesquisas de intenção de voto na corrida pela sucessão à Prefeitura de São Paulo, com 32%. Ele é seguido por Guilherme Boulos, do PSOL, que tem 30,1%. Em terceiro, aparece Tabata Amaral, do PSB, com 10,5%. Os dados são do Instituto Paraná Pesquisas. Quase 17 mil moradores de Porto Príncipe, capital do Haiti, deixaram a região metropolitana em uma semana por conta da violência no local. Os dados são da Organização Internacional para as Migrações. O atual campeão brasileiro de futebol feminino, Corinthians, estreou a edição de 2024 com uma importante vitória. Jogando em Porto Alegre, o alvinegro paulista passou pelo Grêmio, 3 a 0. Jennifer e Milene duas vezes marcaram os gols. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Apresentação e produção, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo e Marcelo Bonora. Vai o giro no ar. Olha, a mulher é morta a tiros ao defender o filho em Jequié. Eliana Oliveira foi assassinada a tiros no último domingo em Jequié, após defender o filho durante ataque de criminosos. Informações preliminares dão conta de que a vítima morava na comunidade do Barro Preto. E quando os criminosos chegaram para matar o filho, ela teria se atirado na frente e foi alvejada com um disparo de arma de fogo. Eliana chegou a ser socorrida para o hospital e morreu momentos depois. Os filhos de Eliana serão ouvidos pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos à polícia. E informou aí também que um dos filhos de Eliana é suspeito de estar envolvido com uma facção criminosa e teria sofrido uma reta aliação. Está na lista do corte, segundo investiga aí a polícia de Jequié. Que tragédia, hein? Meu Deus do céu. A mãe que se jogou aí na frente do filho com um escudo. Pai amado. Coisas que a gente via em filme, né? Ali em Jequié. Animais na pista provocam acidente na BA 650 no distrito de Japomirim. Uma caminhonete ocupada por cinco pessoas colidiu com dois animais bovinos no final da tarde de ontem. Na BA 650, poucos metros depois da saída do distrito de Japomirim, sentido a cidade de Itajibá. A frente do veículo ficou destruída. As duas vacas não resistiram aos ferimentos causados pelo impacto e morreram. Na caminhonete viajavam cinco pessoas, mas ninguém se feriu. Os ocupantes do veículo são moradores da cidade de Bicuí e viajavam com destino à sua cidade. Animais nesta área do trecho da BA 650 tem sido vistos com muita frequência e, em muitas vezes, causando acidentes com vítimas. Apesar dos casos recorrentes, nenhuma providência tem sido tomada por parte das autoridades competentes, como por parte dos próprios criadores de animais. E aí, graças a Deus que não teve vítima, ou seja, nenhum dos ocupantes do veículo se machucou ou tiveram a vida ceifada por conta deste acidente. Mas fica o alerta, já que na própria matéria fala de outros tantos casos já registrados com vítima fatal. E o suspeito de tráfico e homicídio morre em confronto com a polícia militar no bairro AABB. Uma mega operação conjunta feita pela polícia civil militar na tarde de ontem, em Birataya, resultou na morte de um suspeito de tráfico e homicídios, popularmente conhecido como Pedro Fatel. Outro homem de identidade não revelada foi preso durante a operação no bairro AABB. Pedro era suspeito de ter matado um homem de prenome Ito numa dega no centro da cidade. E mais duas mulheres no bairro Mirassol. Na época, o homicídio foi registrado por vídeo e espalhado nas redes sociais. Nas próximas horas, Polícia Militar e Civil dará mais informações sobre esta mega operação que tirou de circulação um bandido de alta periculosidade em Birataya. Seguindo com mais informações, canal informativo ligado. Então vamos lá, porque a Operação Pendrive, Aline Costa. A Justiça Baiana decidiu manter as prisões de Marcelo Rosa de Santana, Antônio da Silva Tomaz, Firmino da Silva Tomaz Neto e Rodrigo Ribeiro dos Santos. Os quatro foram presos durante a Operação Stop Driver, deflagrada pelo Ministério Público Estadual e a Polícia Federal. Eles fazem parte de uma organização criminosa investigada por operar esquema fraudulento de venda de carteira nacional de habilitação, a CNH, dentro e fora do Estado. Os presos são um agente público da 17ª Circunscrição Regional de Trânsito, a Siretran, em Santa Maria da Vitória. Também tem um vereador e sócios de autoescolas da região. O coordenador da 17ª Siretran foi afastado e os bens dos investigados foram bloqueados. Rodrigo Ribeiro dos Santos e Marcelo Rosa de Santana são suspeitos ainda de corrupção ativa e falsidade ideológica em documento público. Ainda de acordo com a denúncia do MP baiano, Firmino da Silva Tomaz Neto praticava tráfico de influência e Antônio da Silva Tomaz, corrupção passiva. Os dois também foram denunciados por falsidade ideológica em documento público. As investigações foram iniciadas pelo MP a partir de denúncias anônimas e apontam que o esquema existe desde 2016, ano em que se apurou um alto número de habilitações concedidas a residentes distantes de Santa Maria da Vitória, inclusive vindos de outros estados. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa. Aí o vereador também caiu num corte. Aí vai ser limado aí certamente da política, por conta da quebra, né, do decoro. Sorteio Libertadores. Os grupos da Libertadores da América estão definidos. Em Luque, no Paraguai, a Comembol sorteou todas as chaves da principal competição de clubes da América do Sul. Entre os brasileiros, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro pegaram chaves mais complicadas em relação aos outros, enquanto o Flamengo terá que encarar a altitude de 3.500 metros de La Paz, na Bolívia. Já o Botafogo, que eliminou o Aurora da Bolívia e o Red Bull Bragantino na fase prévia, se livrou de confrontos brasileiros e caiu no Grupo D, ao lado de LDU Júnior Barranquilha e Universitário. O ex-jogador do Alvinegro, Rodrigo Pempão, analisou os adversários e também a dificuldade do grupo do Botas. O Botafogo está muito acima de tudo com relação até à programação, viagens, essas coisas. Acredito que tem grandes profissionais para poder dar a maior tranquilidade para todos os jogadores, o tempo de descanso e as viagens sejam perfeitas para que a gente consiga passar de fase da fase de grupos mais uma vez. Passando agora aos grupos dos brasileiros, pelo Grupo A, Fluminense está ao lado de Serro Portenho do Paraguai, Aliança Lima do Peru e Colocolo do Chile. Pelo Grupo B, São Paulo está com Barcelona do Equador, Tageres da Argentina e Cobressal do Chile. O Grêmio está no Grupo C, ao lado de Estudiantes da Argentina, Destronges da Bolívia e Ruachipato do Chile. Pelo Grupo E, o Flamengo está ao lado de Bolívar da Bolívia, Milionários da Colômbia e Palestino do Chile. O Palmeiras está no Grupo F com o Independiente Del Valle do Equador, Salorenzo da Argentina e Liverpool do Uruguai. O Atlético Mineiro no Grupo G, com o Rosário Central da Argentina, Caracas da Venezuela e Penharol do Uruguai. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final. com os grupos já definidos. A primeira rodada da fase de grupos é agora em abril, no dia 2 e no dia 4 e o mata-mata também já está definido. As oitavas de final acontecem em agosto, nos dias 14 e 21. As quartas serão em setembro, dias 18 e 25 e a semifinal vai ser em outubro. A grande decisão do torneio será disputada em Buenos Aires e vai acontecer no dia 23 de novembro. O estádio ainda não foi definido. Agência Rádio Web com informações da Libertadores da América, Daniel Esferoni. Obrigado, Daniel. Acredito facilmente na vitória de um time brasileiro na Libertadores mais uma vez esse ano. Acredito que o Brasil venha a ser bi de forma consecutiva no ano passado com o Fluminense e esse ano diante do cenário. Com os bons times Palmeiras, embora não tenha tido grandes investimentos, mas é um time bem montado, tem um grande técnico, é uma equipe muito forte que disputa títulos, o Atlético Mineiro que tem se reforçado muito com grandes jogadores. Temos o Flamengo que é o time mais caro do futebol brasileiro e certamente vai estar lutando por título. Segue o fluxo! Boa tarde, Roberto Pinto, tudo bom? Aqui é Pinho, fazia pouco segura, terra mais do Brasil, tudo bom, meu amigo? Estou ouvindo a sua programação aqui e me relembrando que uma vez eu tive a oportunidade de te conhecer aí na rádio aí, viu? Nunca vou me esquecer, era aniversário da Ativa do Sul FM e através do seu programa, aí que eu pude reatar com a minha esposa, que a gente estava brigado, né? Aí eu ligar para você e pedir aquelas mudas de pavos, você trocar para mim com o maior carinho. Obrigado, meu irmão, nunca vou me esquecer, tem muitos anos isso. E que Deus permitir, logo, logo, eu estou dando uma passadinha por aí para me dar um abraço aí, você, aí, o Fogueteiro, o Gilmar, que é meus amigos aí de coração. Valeu, meu irmão, que Deus abençoe esse programa seu, aquele dia de audiência. Estou ouvindo aqui, viu? Sim, meu irmão. Beleza. Valeu, meu irmão. Aqui a gente já fez de tudo, né? De conseguir passagem de avião a um remédio, a um botijão. Agora essa de reatar o amor, para mim foi novidade aí, viu, viu? Novidade, então as músicas românticas que a gente tocava no Manhã Hits ajudou no processo de reatar aí o relacionamento. Que boa, boa notícia. E que possam usufruir da melhor forma possível. Eu já vi isso que relacionamento a dois é complicado, né? Você tem que respeitar o espaço e ser respeitado, né? Se não houver isso, não tem relacionamento. E renúncia, né? E com certeza a renúncia é muito importante, presente, porque são duas mentes que pensam de formas diferentes. Grande Binho, mano. Giro total. Chegando ao final, um abraço para cada um e para cada uma. Pessoal aqui pedindo ao Murilão aí a embasa para soltar água no It do Sozinho. Tenho crianças em casa e aqui não tem água nem para tomar banho. Nesse calor a situação está difícil. Elisângela, está dado aí o recado. Um abraço e boa tarde.